Entrevista completa e traduzida da atriz turca Demetrius Demir para Marie Claire. Estávamos em uma casa no lago, em sneak. Depois de uma longa pausa, diante das lentes, a nossa convidada Demetrius Demir está aqui, com toda a sua energia. É alguém que tem forte interação com as pessoas e influencia o ambiente em que se insere. Ao mesmo tempo, é uma pessoa entre aspas real, que se apresenta como é, que não se esconde atrás de máscaras. É um grande conforto para todos nós trabalhar com uma estrela, que contribui para o trabalho em equipe e com quem você gosta de passar o tempo. O que poderia ser melhor do que trabalharmos juntos? Divertimos-nos e produzimos um lindo trabalho, num dia ensolarado de primavera. Demetrius acaba de deixar para trás um ritmo intenso. Um dos aspectos difíceis da atuação é ir e voltar entre os sets e as filmagens. O que acontece em sua vida durante sua pequena pausa? Ela diz, é difícil para mim acreditar nesse momento, mas estou a tomar cuidado para fazer tudo o que deixei de lado, ou adiei nesse período. Vou a países que quero ir, procuro sentir que estou morando lá mesmo, que por pouco tempo gosto de acordar sem colocar alarme, já faz muito tempo. Pergunto-me o que acontece em sua rotina pela manhã, quando ela não liga o alarme. Sempre começo o dia com café, isso não muda, se estou de férias ou a trabalhar. Posso dizer que tornou-se uma grande necessidade. Depois, um banho, sou daquelas que descobriram que a água faz bem para tudo. Essa é minha dupla positiva para começar o dia. Atualmente, como é? Que investe em si mesma. Na verdade, faço investimentos que venho adiando. Tenho visitado países, tento aprender os seus idiomas, procuro assistir muitos filmes, inclusive filmes que foram deixados de lado e talvez não tenham sido assistidos muito. Li, em algum lugar, que falavam sobre a procrastinação, ser uma amiga íntima do perfeccionismo. Como Demet é uma pessoa disciplinada, que faz tudo o que faz corretamente, não posso deixar de pensar se ela consegue reservar tempo para as coisas que vem adiando ultimamente. Significa que ela está a fazer corretamente? Pergunto se ela faz algum preparo especial antes dos sete de hoje. E ela responde, Antes das filmagens, imagino a melhor versão das filmagens que poderia ser. Entrego-me ao fluxo, sem condicionar-me. Sempre mantenho a minha empolgação alta para que seja melhor do que esperava. Entre as personagens interpretadas por Demet, cuja motivação para atuar é abrir portas para mundos diferentes, o papel que mais impressionou é da personagem Farah, em Adin Farah. Enquanto interessa-me pelas experiências e vivências das personagens que vou interpretar, mantenho a minha motivação forte para atuar, explorar. Estou muito animada com isso. Independente disso, as personagens dramáticas deixaram-me uma maior impressão em mim. Talvez porque fossem mais difíceis de internalizar e mais empáticas. Existe um papel que gostaria de ter desempenhado? Eu nunca disse que gostaria de poder atuar. Cada trabalho que foi estabelecido, cada personagem adequada para isso, foi boa para mim. Falando sobre as dificuldades de atuar profissionalmente, digo isso sabendo que não é muito possível na Turquia. Gostaria de ter trabalhado com mais conforto, com mais calendários definidos. Embora esteja feliz por poder reservar um tempo para si mesma, ela não vai aos setes. Todos nós perguntamos quando ela retornará a algum novo projeto no horizonte. Li sobre os dois filmes e projetos da série de TV. Ainda estou perseguindo aquele papel que vai roubar meu coração. O que presta atenção é escolher personagens com dinâmicas internas diferentes, em vez de personagens semelhantes, mesmo que suas motivações sejam semelhantes. Embora não seja necessário ter gêneros diferentes. Isso afeta minhas escolhas. Demet não é apenas atriz, ela também é muito assertiva em relação à dança. Outro campo que está entrelaçado com a dança é a música. Atualmente, ela diz que escuta a Dua Lipa. É muito divertida, especialmente para dançar. Pergunto, como ela consegue equilibrar a vida pessoal e profissional nesses ritmos? Isso não começou comigo, não acontece só comigo e não vai acabar comigo. Repito essas coisas. Então, em que momento está da sua vida? Estou num período da minha vida em que aprendi muitas lições. Estou pronta para a minha transformação interna. É um período em que reparo os aspectos de mim mesma, que negligenciei enquanto corria e continuo a minha vida de uma forma positiva. Seu lema hoje em dia é Arrependimento não é perda de tempo, não perceber que é uma grande perda de tempo. A consciência vem antes de tudo. Então, Demet, é alguém que está em paz consigo mesma? Eu tento ficar em paz. Respondo isso sem medo. Então, você sabe, procuro manter o tempo que estou em paz por muito tempo, porque muda completamente dependendo do meu humor. Neste mundo, tento fazer-lhe justiça, da menor maneira possível. Viver em retrospectiva não é para ela. Estou focada no futuro. Sempre foi assim. Não vejo mal nenhum. Mesmo assim, tento fazer uma pequena viagem ao passado. E pergunto-lhe, existe alguma lembrança de infância que ela não consiga esquecer? É preciso perguntar para minha mãe sobre as minhas lembranças de infância. Porque como eu era muito travessa, as minhas memórias devem ter se tornado inesquecíveis para minha mãe. Demet afirma ao afirmar que as fontes de inspiração mudaram de nome e formato. Demet afirma. O principal é minha família. E acrescenta. As forças que inspiram-me são a minha mãe e a minha irmã. As coisas e pessoas nas quais inspiro-me estão sempre a mudar. Trago o assunto para a moda. Que estilo ela tem? Gosto de ser desportiva e estilosa, mas não me visto assim quando recebo um convite. Não evito vestir-me com ousadia. Quando me arranjo, geralmente prefiro tecidos fluidos. Ela também aprendeu a nunca dizer nunca quando se trata de roupas. Parei de dizer nunca desde que aconteceu comigo. Um item indispensável na sua mala de verão são chinelos. Quando chega o verão, também pergunto sobre os planos de férias. Muito banho de sol, mar, areia, música, dança. Ao terminar a frase, ela diz que é a primeira vez que consegue dar uma resposta tão festiva em uma entrevista. Nesse momento, sua excitação reflete em seu rosto. E ela acrescenta, espero poder permanecer fiel. Um dos canais onde todos passamos a maior parte do tempo durante as férias são as redes sociais. Qual é a relação de Demet com as redes sociais? Estou em boas condições. Leio, analiso, principalmente, eventos atuais e comentários no X. Twitter. Procuro observar os comentários das pessoas que me seguem e amam. Quando consegues, uma boa luz e um bom fundo. É como se não fosse perder uma postagem no Instagram. Mas não estou no nível de insanidade. E não me preparo particularmente para isso. Outro assunto com o qual ela se dá bem é a astrologia. Sou muito boa com o signo do zodíaco. Sigo-os muito e francamente. Gosto disso. Ser pisciana significa ter um signo do zodíaco que mostra que sua intuição é muito forte. Às vezes é um poder tremendo quando não confio na minha intuição. Eu digo, eu não te disse? Eu chamo isso de poder porque sou eu com a voz mais alta dentro de mim. Como atriz popular e de sucesso, Demet é uma modelo para muitos. Tem alguma recomendação? O meu único conselho é, por favor, tente aprender a descobrir a beleza que há em si. Não tente ser como ninguém. Sonhe, faça tudo o que puder pela profissão que ama. Trabalhe duro. Não pense que a vida dos outros são tão coloridas e fáceis como você vê nas redes sociais. És muito linda do jeito que és. E os relacionamentos? Sua resposta é clara. Na verdade, estou em um período em que vou com o fluxo. Nunca se sabe quando e onde vai se deixar levar. Estou serena, calma, tranquila e feliz. Quão lindamente Demet diz isso. Como ela diz? Sonhe, trabalhe duro e seja você mesmo. Como mulheres, enfrentamos muitos desafios na vida. Alguns desinquilíbrios na vida empresarial também estão incluídos nisso. Finalmente, como mulher, produtora e trabalhadora, pergunto-me o que ela pensa sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam. Como ela lidou com elas? Na vida empresarial, Demet diz, Temos de admitir que quanto mais poder tivermos, tanto nominal como financeiramente, mais barulentos falaremos. Embora esteja a generalizar, devo dizer que não precisamos de olhar para o nosso gênero para exigir os nossos direitos. Infelizmente, nem todos têm a mesma sorte que eu. Quero dizer que não estamos sozinhas. Primeiro, precisamos agir, levantar a nossa voz. Vamos eliminar o problema para que possamos interrompê-lo primeiro. E assim, então, termina essa longa entrevista com a Tristurca da Mathias Demir. E assim, então, termina essa longa entrevista com a Tristurca da Mathias Demir. E assim, então, termina essa longa entrevista com a Tristurca da Mathias Demir. E assim, então, termina essa longa entrevista com a Tristurca da Mathias Demir. E assim, então, termina essa longa entrevista com a Tristurca da Mathias Demir.